A live fechou, mas eu vou deixar no gravado a parte 1 e essa aqui seria a parte 2, né? Fazer o que? Caiu a conexão aqui, mas já voltamos novamente, né? Aqui na live, espero que o pessoal venha chegando novamente aqui pra acompanhar conosco, né? Deu bug na plataforma, mas já estamos ao vivo novamente, não é verdade? Então, vamos continuar a pintura novamente, vendo o pessoal que está assistindo, o pessoal que está chegando, né? E vou deixar a parte 1 e a parte 2, então. Fechou, deu piripaque, mas já estamos ao vivo novamente. Vou esperar o pessoal chegar mais um pouquinho, o pessoal que está chegando e deixando gostei. Então, a parte 1 vai ficar provavelmente no salvado aqui. E essa aqui vai ser a parte 2, combinado? Vamos continuar, então. Aqui, ó. Maristela Vieira, seja bem-vinda, linda. Minha apoiadora aqui do canal. Deixa eu ver onde que cor nós estávamos. Que coisa chata, né? Eu estava usando o... Este tom aqui, ó. O salmão. Eu vou aplicar nessa parte aqui de baixo. Beirando aqui. Depois eu aproximo um pouco mais para vocês acompanhar os detalhes, ó. Vou aplicar aqui nessa parte da borda e vou puxando levemente para dentro, ó. Vou aproximar um pouquinho mais. Depois, quando chegar nos detalhes, eu vou mostrando para vocês, ó. Então, aplicando para cá. Não vou botar muito peso ainda. Aqui é somente para deixar a marcação. Eu vou deixar mais marcado na borda. Depois, quando chegar mais nos detalhes, eu vou aproximar, tá? Pessoal, lembrando. Quem está chegando agora, deixa o gostei, gente. Compartilha com os amigos essa live. Vou botar aqui assim. Aqui vai ter um peso maior de cor, ó. E como esse aqui é um tom mais rosadinho, mais sutil, eu só vou não fechar muito a parte interna. Eu quero que eu mantenha um pouco de cor, tá? Olha só. Desse jeito. Assim. Vou descer um pouquinho mais para cá. Para vocês verem mais os detalhes agora. Vou pegar um pouco do laranja normal. Vou dar um zoom para vocês acompanharem. Só bem no zoom o detalhe. Vou colocar um pouquinho desse laranja aqui no meio. Nessa dobra. Olha só. Aqui também, ó. Nesse canto. Basicamente, eu vou colocar o pigmento mais no canto mesmo e deixando mais claro no meio. Essa parte aqui, ó. Mas veja que eu vou acabar fazendo a mess com vários tons, subtons também. Algo bastante simples. Ó. Aqui assim um pouco. Vou pegar agora um pouco do vermelho. Micael, boa noite. Olá. Vou pegar aqui o vermelho tradicional, ó. Vermelho esse aqui. E vou deixar marcado aqui, ó. O contorno. Essa parte. A gente consegue ver direitinho. É. Fica legal. Vou colocar aqui também, ó. Esse detalhe. Assim, mais marcada. Vou dar mais esfumaçada. Aqui vai ter várias graduações de tons de vermelho, tá? Vermelho, mesclando com esse alaranjado também. Olha só. Essa aqui é uma região bem pequena. Então, por isso que eu tô botando um pouco mais de carga aqui. Nós podem pintar... Eu tô só sugerindo esses tons, mas... É... Vocês podem usar a paleta que vocês achar melhor, tá, gente? São só sugestões bem simples. Mas, ah... Acho que fica bacana. Eu gosto muito de fazer esses tons mais alaranjados. Puxa com o vermelho. Que tem várias... Vários shades, né? Olha só. Assim. Vou pegar um vermelho mais fortão. Pode ser o vermelho normal. Ó, esse aqui, por exemplo, que eu acho que combina bem. E dá pra usar também os tons de marrom pra escurecer. Gosto bastante. Deixa eu ver se vai ficar tão escuro quanto eu queria. Esse aqui. É, mais ou menos. Olha só. Vou querer escurecer mais ainda. Eu vou dar uma carga com esse vermelho aqui. E daí depois eu vou dar uma escurecidida, eu acho, com sépia ou marrom. Então, são cores que eu gosto bastante de escurecer. Olha só. Isso aqui. Olha só. Cadê o sépia? Esse marrom sempre é ótimo escurecer, né? Ó. Vou pegar esse marrom aqui escuro e vou ver como é que se comporta. Se fica bom. Acho que pode ser até mais de sépia. Pode ser mais escurão mesmo. Cadê o senhor? O sépia? Cadê o senhor? Está aqui, ó. Está aqui embaixo da folha, ó. Esse aqui é o sépia, o 7.5. E eu vou colocar uma carga aqui, ó. Olha só. Eu não vou deixar, assim, escurão. Eu só vou deixar um vermelhão mais escuro. Essa é a intenção. Então, com a mão leve aqui, ó. Eu vou colocando o pigmento. Ele vai se mesclando e vai dando esse contraste. Então, quanto mais a carga de contraste melhor vocês tiverem, vocês vão conseguir dar um efeito mais bacana. Olha só. De jeito. Já que eu estou com ele na mão, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu já vou colocar com a mão bem leve aqui, ó. Um pouco desse sombra, desse sépia aqui em cima. Também já é outra forma de fazer, ó. Quer ver que foi feito bem legal. Nas áreas que eu já quero que fique naturalmente mais escura, eu vou fazer ao contrário, ó. Eu vou deixar uma marcação na parte onde eu quero que tenha esse efeito de profundidade. Olha só, por exemplo, aqui. Essa parte aqui, assim, ó. Estou. Um exemplo aqui também. E agora eu venho com aquele vermelho que eu usei antes. Olha, Lígia, Angela, obrigado pelo superchat. Muito obrigado. Que amor. Muito obrigado. Muito obrigado. Nossa. Fazia tanto tempo que eu recebi um superchat. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio aqui no canal. Fico muito contente. Muito contente mesmo. Muito obrigado. De coração. Você quer perguntar alguma coisa, Lígia? Fica à vontade. Está gostando da pintura? Está achando legal? Olha só. Você está vendo que eu já apliquei o vermelho aqui, ó. Sobre esse tom. Já ficou bem mais escuro da cor que se eu aplicasse ele sozinho. Eu gosto muito dessa técnica, sim. Gosto bastante, ó. Aqui, ó. Aplicando para cá. Ó. Botando um pouco mais dessa carga. Vou botando um pouquinho aqui também, ó. Nessa parte onde tem o contorno, ó. E vou soltando mais para o meio. Olha só. Botando aqui assim. Para cá. Vou comentar aqui no chat para você, ó. Lígia, eu vou botar vários corações aqui para ti pelo superchat. Olha só. Vários corações para você, ó. E um beijão bem forte. Ó, então aqui com a ponta bem feitinha. É que esse aqui é um detalhe mais pequeno, né? Mas, claro, para você na casa, vocês vão fazendo com mais tranquilidade, né? Sem tanta pressa. Vou colocando aqui assim na borda, ó. Desse jeito. E vou dando uma leve esfumaçada para o meio, ó. Só que eu não vou cobrir essa parte mais clara. Porque eu quero que ela permaneça esse detalhe ali desse efeito. Olha só. Vocês estão vendo que quando eu faço essa marcação aqui no contorno, ó. Eu dou essa leve esfumaçada para dentro. Ele já dá um volume maior. Olha só. Vocês conseguem perceber? Desse jeito. Estou fazendo bem devagar só para mostrar para vocês, hein, gente? Porque essa pintura aqui é uma pintura bem simples, fácil de pintar. Vocês estão vendo, ó. Não tem segredo nenhum. E que eu falei em questão de uma hora. Eu estou falando devagarinho, mas se fosse pintar um pouco mais rápido, né? Em uma hora vocês fazem toda a pintura dessa aqui. Com certeza. Que é uma pintura bem simples de fazer, ó. Então, como eu fiz essa marcação ali mais clara, ó. Quando eu vier com essa outra cor aqui nessa parte aqui de cima, ó. Ela já vai dar um pouco mais de volume. E dar esse aspecto, assim, de achuradinho, ó. Giovanni, voltamos. Deu um piripaque no YouTube e fechou. Do nada o aplicativo. Vocês acreditam nisso? Mas já voltei, ó. Como é que está ficando a nossa... Isso aqui é bem pequenininho, né? Ó. A pintura de cima do nosso... Do nosso... Cavalo Marinho. Eu comecei aqui em cima. Daí fiz essa primeira base. E agora eu comecei nessa... Na parte 2. Nessa parte aqui, assim. Que é bem pequenininho. Podem conversando aqui. Que eu estou dando uma espiada, hein? No chat, hein, gente? Deixa eu ver o que a Lígia botou. Ah, mando. Vou tentar usar meus lápis da Faber. Mas suas mãos, eles têm uma cor melhor do que quando eu uso. Ai, capaz. E essa aqui é a linha escolar mesmo, ó. A escolar zona, a eco lápis mesmo, ó. O que dá diferença é que daqui a pouco o Lígia é o papel que você usa. Eu estou usando papel que ele tem uma leve textura. Ele é leve. É o casquinho de ovo, né? Então, eu tenho impressão. Pensando, eu tenho certeza. Que quanto mais o papel... Papel muito liso, eu acho muito difícil de trabalhar com camadas. Então, se você utilizar... Mesmo que seja um lápis escolar. E você tiver uma leve textura. Não muita, né? Senão fica mais difícil. Você consegue trabalhar com muitas camadas. E o pigmento gruda mais no papel. Vocês não acham também? Pois é. Do nada fechou o aplicativo. E daí eu comecei uma nova live. Porque fechou do nada. Simplesmente fechou. Isso aconteceu há muito tempo atrás. Fazia, olha... Muitos meses que não acontecia uma coisa dessa. De dar piripaque no aplicativo. Você acredita? Deixa eu botar pra cá. Eu uso o papel que eu uso. Esse aqui é o da Canzon. De 224 gramas. É o Canzon com aqueles... É o tipo de papel. Ele é um papel assim que tem uma textura casca de ovo. Que eles falam. Chama-se. Seagrime. Vou mostrar pra vocês aqui um bloco de Inha 3 que eu tenho. Ó. Vou afastar aqui pra vocês verem. Esse aqui é o tipo de papel. Tá vendo? É esse papel que tem esse tipo de textura aqui. Esse aqui é o da Canzon. Só que é um bloco Inha 3. Mas vocês acham em tamanho menor. Ele tem de 200 gramas também. Que é o normal. Ele tem... Esse aqui Inha 3. Ele tem uma textura. Vocês conseguem ver? Que é uma textura parece casquinha de ovo. Tem esse lado mais texturizado. E eu gosto de usar o lado mais liso. Eu corto as folhas menores. Mas tem A4 também. Um papel que eu uso muito. Esse aqui, gente. É a linha 200 também. Que eu gosto muito. Esse aqui. Ele também tem a mesma textura. Tá vendo? Esse aqui é a linha 200. Ele tem a textura casquinha de ovo. Chama-se Grime. E tem o lado mais liso. Esse aqui eu gosto de usar muito. Eu tenho vários blocos desse aqui. E esse que dá para usar com aquarela também. É o mesmo. Esse papel aqui. É esse mesmo que eu usei aqui para fazer. Só que eu fiz na parte onde tem a textura casquinha de ovo. A texturizada. Tá vendo? E o lado mais liso eu não usei. Eu indico super esse papel aqui. Que eu acho que para lápis de cor. Fica melhor. Porque eu trabalho com mais camadas. Chama-se Grime. Esse tipo de papel ali. Com essa textura. Um outro papel que se usa muito. É o papel Nostalgie. Que é da Hunmul. Também é um papel profissional. Que é considerado. Que é usado muito para fazer cobertura com lápis de cor. Esse eu indico também. É ótimo. Deixa eu avisar o pessoal. Que eu entrei na outra live de novo. Porque é o Leopiripaque. Pessoal que está chegando. Perfeito. Vamos lá. Deixa eu ver o pessoal botando ali. Essa é da Canção. Deixa eu ver o que a Lígia perguntou. Vou tentar usar o papel casca de ovo. Sou nova em pintura. Que legal. Mas pode perguntar à vontade. Que eu vou falando aqui no chat. Tá gente? Não precisa ter receio. Se eu souber responder. Eu vou continuar aqui com o vermelho escuro. Tá gente? Para fazer mais detalhes. Tá ali o zoomzinho. Toma. Qualquer dúvida. Se você expende. Prenda o grito ali. Que eu vou respondendo. Até parece que eu sou patrocinado pela Canção. Seria ótimo. Eles me mandaram vários materiais. Mas ainda não sou patrocinado. Giovana Pérez. Boa noite. Seja bem-vinda. Já fiz essa parte aqui na live. E aqui em cima um pouquinho já também. Giovana. Você que chegou agora. Vamos continuando aqui. Com esse vermelho. Vou colocar aqui nessa parte superior. E vou soltando a mão. Aqui na borda. Vou soltando. Vou colocando para cá. Deste jeito. Para deixar mais marcadinho. Deixa eu ir para cá. Então, eu vou apertar para essa parte aqui. Deixa eu ver. O pessoal falou mais alguma outra coisa. Estou. Vou colocar um pouco aqui. Nessa parte aqui. Agora aqui eu vou fazer várias nuances. Em pontos bem específicos. Desse tom de vermelho. Eu não vou usar em tudo, tudo. Aqui, por exemplo. Vou dar uma esfumaçada. Sabe que lápis de cor, pessoal. É uma das técnicas que eu mais gosto de usar. Junto com aquarela. São os dois principais. Quem me conhece. Querido isso no canal. Sabe que eu fiquei afastado. Dessas artes tradicionais. Por muito tempo. Eu, no dia a dia. Eu trabalho mais com pintura. Com pintura digital. E com design mesmo. Então, eu acabo que saio um pouco longe. Dessas bases clássicas. Da arte. Mas eu adoro. O canal, assim, foi para mim. Está sendo algo muito recompensador pessoal. E profissional também. Estou me encontrando bastante, gente. Bastante mesmo. Aqui eu não estou fechando tudo. Eu só estou deixando uma marcação. Principalmente nessas partes das costas dele. Porque aqui eu vou deixar umas manchas bem mais acentuadas. Usando essa paleta de cor. Então, eu vou dar uma escurcita bem boa aqui nessa região. Aqui também, principalmente nessas áreas aqui. Também vocês viram que eu fiz várias pintinhas. Aqui nessa... Nele. Então, ele vai ter várias manchas. E é super intencional deixar marcado essas manchas. Então, ó. Porque o cavalo marinho, ele tem várias cavidades. Essas cavidades, elas podem ter volumes. Pode ter manchas. Pode ter várias nuances, assim. E aqui tem vários detalhes que puxa para o amarelo. Vários gradientes, assim. E que não é nada complicado. Na verdade, é até simples, até demais, né? Olha só. Estão vendo que rapidinho já vamos pintando aqui. Eu estou fazendo bem devagar, justamente para vocês poderem acompanhar. Não estou, assim, fazendo na corrida. Porque eu também hoje não estou com nenhuma pressa. Né? Eu acho bem importante. Aqui eu só vou fazer uma sujeirinha aqui. Porque eu quero que tenha uma leve nuance avermelhada. Mas eu vou botar outros pigmentos ali, ó. Bem um pouquinho. Vou trabalhar mais na mancha mesmo. Colocando umas aqui, assim, também, ó. Por enquanto. Vou reservar. Vou voltar lá com o meu lavanda. O que eu usei antes. É o lavandinha. Vou colocar um pouco de cor aqui, ó. No canto. Dando uma esfumaçada para o meio. Olha só. Vou colocar aqui. Olha só. Aqui também vou voltar um pouquinho a mais. Só estou cuidando para não fechar tanto. Porque eu quero que tenha essa parte aqui do corpo dele. Eu quero que fique assim. Que permaneçam áreas bem claras. Tons mais pastel. Realmente. E sabe o que eu fiquei pensando? Eu não lembro de ter visto mesmo, assim, pintura de cavalo marinho aqui no canal. No YouTube, quase, né? No Brasil. No YouTube. De canais, assim, BR. Eu acho que eu não lembro de ter visto. E vocês acham? Vocês também não têm visto. Porque eu não vejo o pessoal fazendo muito esse estilo de pintura, assim, de cavalo marinho, né, gente? Até de conjas, faz tempo que eu não vejo. Eu vejo mais na gringa, assim. Pessoal que são youtubers gringos que acabam... Que são canais de arte, né? Acaba trazendo um pouquinho mais esse tipo de pintura. Mas é mais sucinto, assim. Olha só. Já que tá aqui na mão, ó. Eu vou fazer essa parte interna aqui, ó. Mais suave. E vou soltando pra parte da frente. Deixando mais claro na parte frontal aqui, ó. Desse jeito. Só ir cuidando pra não fechar essas partes, essas linhas mais claras, ó. Deixa eu ver a Giovana. Eu gosto da nostalgia. Tem uma cor no papel lindo. Um tom meio amareladinho. Tipo um papelzinho que levemente envelhecidinho, eu acho, né? Nostalgia. E ele tem uma aderência muito boa pra lápis de cor, né, Giovana? Ele é um papel mais sofisticado, digamos assim, né? Pra quem gosta de trabalhar com esse tipo de pintura. Tópico de cor, claro. Eu gosto de olhar com o papel um pouquinho mais grossinho. Que consiga aguentar mais, até um pouco de aguada. Né? Deixa eu ver. Deixa eu parar aqui. Ó, outra cor que eu vou usar agora, que eu gosto de usar muito, é esse tom aqui. Azul céu. É uma cor que eu não vejo muito nas outras... Nas outras linhas, mas aqui tem nessa caixa. Ele é um pouquinho puxado meio azul pra um roxinho, assim. Olha, agora que eu fui perceber, gente. O canal bateu 8 mil inscritos. Olha que maravilha. Vocês viram aqui agora que bateu 8 mil inscritos aqui no canal? Que maravilha. Deixa eu ver aqui certinho no YouTube Studio. 8 mil redondinho. Olha que maravilha. Que coisa boa. 8 mil amigos aqui coloridos junto. Olha que legal. Ó, então com a ponta aqui feita, eu só vou dar uma marcação. Olha que cor bonita. Eu vou fazer só uma sujeirinha aqui no canto. Ó, 8 mil redondinho. Muito obrigado, gente. Então vocês fazem parte desses 8 mil inscritos aqui do canal. Logo, logo, quem sabe já chegue em 10 mil inscritos. Olha que legal. Uma meta de chegar em 10 mil inscritos, hein? Quem sabe até o final do ano, né, gente? Olha que show. É uma meta bem legal. Imagina aí, daqui a pouco, quem sabe daqui a alguns anos, né? Chegar a 100 mil inscritos e ter a placa do canal. Que legal que seria, né? Ah, é um sonho muito legal. Eu tenho um sonho muito grande de ter 100 mil inscritos. Imagina que legal. E vocês participarem do canal junto comigo desde o início. Ó, Clonice Borges. Seja bem-vinda novamente. Deu um piripaque, ó. Aqui que a gente está chegando, ó. Deu um piripaque no canal. Tive que fazer a parte 2, ó. Mas já está aqui. Vai deixar gravadas as duas partes aqui no canal, hein? Vou pegar aqui. Vou pegar agora, vou apontar. Vou pegar o azul escuro. Que eu acredito que seja um azul, assim... Bem... Um azul bem escurão. Tem até um ali que puxa para o roxo. Mas eu vou pegar esse azul aqui que eu acho que fica mais legal. Olha, até minha mãe está na live. Eu não acredito. Boa noite, mãe. Tu também? Olha só. A mãe assistindo a live. Essa me surpreendeu. Ó. Eu peguei escuro aqui, ó. A pior é que a mãe está sempre online nas coisas. Mas pelo menos que a mãe participa aqui da live. Puxa, hein? Ó. Aqui, basicamente, eu vou fazer o quê? Com esse pigmento que ele é bem mais escuro. Eu vou colocar só no canto aqui, ó. E vou dando uma marcaçãozinha. Celeste Machado, boa noite. Seja bem-vinda. Eu vou fazer uma marcação aqui, ó. No contorno. E vou cuidar para não puxar muito para frente, ó. Porque eu não quero perder esses subtons que tem ali para cima. É intencional, ó. E esse aqui é importante ter a ponta bem feita. Porque ela precisa de precisão aqui, ó. Porque é um detalhe pequeno. E que precisa de atenção, ó. Vai puxando para cá e vai esfumaçando. A gente pode escurecer mais ainda em algumas áreas, ó. Também. Puxar um pouco mais para frente. E aqui, ó. Levemente. E dou uma puxada para cá. E puxada aqui nessa parte da frente, ó. Fazer um contorno fora a fora. Bem sutil. Ele vai dar um pouco mais de definição. De este jeito. Olha só. Vou pegar um pouco da... Do lavanda de novo. E vou dar uma esfumaçadinha aqui na ponta, ó. Só para dar uma mescladinha. Fazer um leve gradiente, ó. Olha só. David, voltou! Ó. Deu um piripá aqui no aplicativo. E ele fechou. Então, eu comecei uma nova live. Olha só como é que está... Acho que eu já adiantei aqui, David. Você chegou agora novamente. Adiantei essa parte aqui. Já fiz aqui essa parte de cima. Já estou fazendo a parte dos detalhes das costinhas dele, ó. Uma pintura bem fácil. Bem simples. Que todo mundo pode fazer. Olha só. Vou afastar um pouquinho. Olha só. Mas está ficando o nosso... Eu falei que tinha muitas nuances aqui de cor nesse nosso... Nesse nosso... Essa pintura desse... Cavalo-marinho. Ó. Bem cheios, assim. Tem dois tons de rosa. Vou pegar um rosa. Esse rosa aqui, ó. Verdade. Não esqueça do gostei, gente. Vou pegar o rosa pétala. Que é um rosa muito bonito. E vou dar uma trabalhada aqui, ó. Até vou aproximar mais. Aqui. Nesta parte... Nesta parte, aqui assim, ó. E vou mesclando um pouquinho. Então vai pegando um pouco do laranja. Um pouco do rosado, ó. Esse rosa pétala é uma cor bem bonita. Vai dando esses shades aqui. Vou colocar aqui no contorno. E vou puxando pra dentro, ó. Desta forma. E que... E que... Se vocês quiserem, vocês podem fazer a impressão maior, por exemplo, desse cavalo-marinho. E dar de presente pra algum amigo, alguma amiga. Colocar um quadro na casa de vocês, né. Ou daqui a pouco, quem quiser, pode fazer a transferência e botar no papel de aquarela. Que fica muito bonito pra trabalhar também. Tem várias possibilidades bem legais, assim, de trabalhar com essa ilustração. E realmente fica bem delicado, assim, né. Fica bem show. E eu acho que com aquarela vai ficar muito bonito. Quem gostar de trabalhar com essa técnica, né. Aqui eu acho bem show. Vou fechando um pouquinho mais pra cima aqui, com esse tom de rosado. Vou colocar aqui, levemente, beirando, assim, ó. Bem esfumaçado essa lateral. Assim. Vou separar. Agora eu vou pegar... O rosa, novamente. Esse não tem um tom mais forte. Acho que o fúxia vai ser mais forte. Ó. Esses dois aqui, ó. Esse aqui já é um rosa, mas o fúxia eu acho que vai ficar melhor. Vou afastar aqui. Fazer só uma ponta no fúxia. Giovana, está muito lindo. Obrigado. Ó, o pessoal tá assistindo. 17 gostei. Obrigadão, gente. Obrigado, Lígia, pelo superchat de novo, viu. Muito obrigado pela doação. Fico muito feliz pela doação que você fez. Muito obrigado de coração. Ó, então aqui com o fúxia, que é um rosa bem forte. Deixa eu falar que é o rosa choque. E eu vou dar uma trabalhada aqui em pontos bem específicos, tá? Então, ó, por exemplo, aqui, ó. Nesta mancha, ó. Eu faço mais forte e vou soltando a mão. Fazer bem devagar, ó. Só pra marcar. E ele possa ter manchas bem, assim, irregulares. Por exemplo, ó. Vocês viram que eu deixei um tanto aqui claro, ó. É intencional. Isso vale aqui em cima a mesma coisa, ó. Eu deixo pressionado e vou soltando. Não é pra deixar, assim, fechadinho. Não é um contorno, sabe. Então, aqui tá vazado. Aqui tá vazado. O que eu quero fazer? Eu quero pegar e acentuar pequenas ranhuras. Ó, por exemplo, aqui, ó. Eu botei um ponto de rosa aqui, ó. E eu parei. Eu não peguei e fiz todo o contorno, sabe. Isso dá um efeito mais natural. Porque o cavalo marinho, ele tem muitas variações de tons. Quando vocês pintam, por exemplo, um peixe. Vocês viram que tem muitas peixes de pintura de peixe beta aqui no canal. Existem muitas variações de tons nas escamas. Que dá aquele efeito perolado. Um efeito de muitas nuances de tons. Daí, quando vocês vão soltando a mão. Às vezes, colocando mais forte, mais fraco. Vocês vão vendo que vocês conseguem muitas nuances dali. Então, isso é um charme, assim. De trabalhar com essas mestras. Isso vocês vão conseguindo com o tempo. Controlando a mão de vocês. Olha só. E com lápis de precisão. Se o lápis for muito macio. Provavelmente, esse tipo de acabamento aqui vai ficar até mais difícil de fazer. Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto de lápis macio, sim. Mas, quando tem muita precisão. Muito detalhezinho, assim. Eu prefiro um lápis que tenha um pouquinho mais de força na ponta, né. E que não desgaste tão fácil. Aqui, a mesma coisa. Tanto que aqui não tem um formato. Mas, eu só passando o tracejado. E eu vou soltando aqui a mão. Ele já definiu esses slots aqui, ó. Isso vale aqui pra cima a mesma coisa, ó. Mais forte. E eu vou soltando a mão. Bem sutil. Aqui em cima a mesma coisa. Olha só. Pra cá. E aqui em cima eu vou botar mais carregado aqui. Aqui. E vou soltando a mão, ó. Desse jeito. E vocês reparem que eu deixei essa área branca aqui, ó. Que também é intencional. Então, quando vocês deixam essas áreas claras. E vocês acentuam alguns cantos, no caso. Ó. Algumas ranhuras. Vocês conseguem dar essa volumetria aqui. De movimento pra essa parte. Você pode usar em folhas. Também. Ó. Aqui. Aqui sobre esse tom já de roxo, ó. Ah. Isso aqui eu tô pintando... Na verdade, o Cavalo Marinho parece um monte de osso, né. Então, a técnica é... É a mesma. Que vocês podem usar pra pintura de osso. Às vezes, vocês querem fazer a pintura de bambu também. Vocês podem fazer dessa forma. No momento que aqui eu tô aplicando no fundo, ó. E deixando essa área clara aqui. Vocês conseguem dar todo esse brilho, esse volume aqui em cima. Olha só. É uma pintura bem tranquila. Nada difícil. Olha só. Tô fazendo pintura em tempo real com vocês. Pra vocês verem que não é nada complexo. Deixa eu ver. Giovana, eu tô em uma fase que voltei a desenhar e pintar minhas flores. Sou apaixonado por pinturas de flores. Eu adoro flores também. Eu sou suspeito, né, gente? Vocês veem que eu tenho muita pintura de floral aqui no canal. Bastante, aliás. Bastante mesmo. Sou suspeito. Mas é muito bom colorir com flores, né? Vou voltar aqui em cima com ele. E agora aqui eu tô até prestando um pouco mais, ó. Essas áreas aqui. Pra pegar bastante pigmento, ó. Então agora eu vou abusando um pouco mais da força da mão. Que eu vou colocar, ó. Botar uma pressão aqui maior. Pra botar pigmento, ó. Que essa área aqui eu vou escurecer bem mais, ó. Que essa aqui é uma cor bem mais fortuna pra trabalhar. Aqui. Olha só. Olha só. Vou colocar aqui. Desse jeito. Vou pegar e escurecer mais ainda. Com um pouco de... O graná. Ou pode ser o graná. Ou pode ser... O... O... Púrpura. Acho que púrpura combina melhor. Que é um tipo de um vinho, né? E eu vou dar uma carguinha aqui maior, ó. Desse jeito. Só pra deixar mais... Forte um pouco, ó. Sim. Deixa eu ver, deixa eu ver. Marcinho. É o lápis mais preciso que já vi. E a gente pisca e a... O quê? O lápis mais preciso que já vi. A gente pisca e a pintura se derreta em cores. Verdade. É bem... 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 Bem gostosinho mesmo. Eu... Eu gosto, assim. Eu tô gostando muito dessa linha da Faber, assim. Eu... O meu lápis que eu mais gosto da Faber, Sem dúvida, é o Aquarela. É o Aquarela. Eu acho que... Que eu mais... Tchã, assim. Eu acho que pra mim é... Mais... Mais especial. Mas eu gosto de todas as marcas, na verdade, né? Atriz também eu tenho uma... Uma paixãozinha... Bem, assim... Conhecida já pela atriz, né? Vou voltar aqui com o meu fúcsia. Vou colocar aqui em cima, ó... Nessas manchas, aqui em cima. Só. Assim, olha só. Bem simples. Aqui em cima eu vou dar uma acentuadinha. Vou colocar aqui no contorno, aqui, ó... Essas áreas, um pouquinho na parte superior. Vou pegar um pouco daquele azul que eu já havia usado lá antes. Pode ser esse aqui, tá? Legal. Ó, vou pegar o azul claro. Com a pontinha bem feita. Eu vou fazer uma, ó... Largar um pouquinho aqui em cima. Nessa parte do olho. Desse jeito. É só uma sujeirinha. Vou pegar o... Ó, o lavanda. Deixa eu ver, Giovanni. Eu amo atriz macio e pigmentado. Também acho super legal. E aí, como eu falei antes, se vocês pegarem um papel que não for muito liso, você consegue ter uma pintura muito gostosa e uma mescla muito boa de cores. Quando a pintura, o lápis, o papel não é muito liso. O tio Vini sempre fala que quando for trabalhar com lápis de cor, o papel influencia muito. E eu também concordo. Concordo super. Nossa! Mas de gosto pra gosto, né, gente? Vou pegar o pretinho. Vou fazer a parte aqui de dentro do olho, ó. Só. Vou fazer um leve riscadinho aqui embaixo. Olha só. Vou fazer um pouco de sombra aqui, ó. Não tô pintando, só tô dando uma... Vou dar uma largadinha de mão, ó. Pra dar uma acentuada em algumas áreas. Eu quero que fique um tom mais escuro. Realmente intencional. Lembrando, quanto mais contraste você tiver na pintura de vocês, melhor vai ficar o acabamento. Mesma coisa aqui, ó. Só tô dando uma sujeirinha de preto aqui, ó. E naturalmente, esse tom aqui em cima de roxo... De... Já tá ficando melhor. Já tá ficando mais forte. Oi, Ana Ferranti. Boa noite. Essa ilustração aqui, esse kit todo, na verdade, ele é dos mesmos apoiadores aqui do canal. Este kit aqui tem pra ilustração. Este aqui tem... Eu sei que eu fiz um vídeo pintando com aquarela, tá? Mas ele faz parte do kit. E esse aqui também é dos mesmos apoiadores também, ó. Que tem live aqui no canal. Fiz esses dois, uma live, esses dias, semana passada. E ontem eu fiz a pintura em live desses dois. Que é o tema de... Tema de... Mar, né? Concha, essas coisas assim. E hoje tem a parte um, que eu já... Que eu iniciei a live antes. E essa que é a parte dois, pintando... Esse... Cavalo marinho, ó. Quem chegou agora, eu já ensinei a pintar até agora. Usando a técnica de lápis de cor da Faber Castel. Um pouquinho de zoom. Vou colocar aqui. Vamos bem levinho pra escurecer um pouquinho mais essa região aqui, ó. Bem sutil. Listo. Vou voltar aqui com o Fucsia novamente. E vou fazer algumas pinturas dessas manchas que tem aqui em cima, ó. Tem umas manchas que são mais soltas sobre ele, ó. Que tem aqui em cima. Também. Só. Aqui também tem várias, assim. Esses manchas podem fazer bem aleatórias, tá, gente? Não precisa realmente. Seio, assim. Bem manchadinho. Vou pegar agora... Deixa eu ver... O azul escuro. Pode ser esse azul. Acho que é legal, sim. Vou pegar o roxo, que é legal. Deixa eu pegar um tom de roxo. Que não... Pois é. O roxo eu acabo não usando muito. Ó, vou pegar esse roxo aqui. E só vou fazer uma ponta bem... Mais... Alinhadinha. Que eu vou começar a trabalhar nessa parte dos peitos. Daí na parte da frente. Jace, jace. Olha só, ó. Matando um pouco a saudade. Faz meses que nem toco meus livros e lápis de cor. Deixa eu ver. Desde o ano passado que não pinto nada. Espero sair logo dessa fase. Está durando muito a volta. Quando você puder, jace, jace. Eu gosto muito, né? Participa nas suas lives, né? Se divirta bastante. Quando você tiver a vontade, vem colorir com a gente. Tá? Beijão. Logo, logo vai estar super animado pra voltar, tá? Então, agora com esse roxo aqui, ó. Eu vou dando a marcação nessas partes mais da frente aqui, ó. Acho tão bonito a cor roxo, né? É uma cor que eu acabo não usando quase nada. Um pouco, assim, né? O pessoal acima muito que esses tons, geralmente, de roxo, são mais durinhos. E eu também concordo. Mas você pode usar esse roxo e o outro pode ser um azul também. Porque eu acho que combina super bem. Mas o roxo, ele fica um pouco mais marcado, né? Só... Assim aqui, bacana. Tô aqui na frente. Só vou fazer mais forte um pouquinho. Como eu fiz antes, lembra? Com aquele fúcsia. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu não vou fazer, assim, tão marcadão em todo ele. Vai ser somente em algumas partes. Mas, principalmente, próximo ao contorno. Por exemplo, aqui, ó. Mais marcado. E vou deixando mais forte em alguns detalhes. E beirando a borda, ó. De jeito. Só. Isso aqui. Sem segredo nenhum. Ana Ferrante. Lindo demais. Obrigado. Muito obrigado. Tô pra cá. Lembrando, pessoal que tá assistindo, deixar o gostei. Também que é super importante. Tô pra cá. Ó, vou marcar aqui em cima. Deixar mais marcado. Aqui acima do mais forte, né? Essa parte próxima ao pescoço, ó. Tô pra cá aqui assim. Agora não tá faltando muito, não, pra terminarmos esse nosso... A pintura dessa live de hoje com você, gente. Isso, ó. A pintura bem simplinha. E, ó, lembrando isso, eu vou deixar essa... Tanto a parte 1 quanto a parte 2 aqui no gravado pra vocês acompanhar e pintar com mais calma depois, hein, gente? Vou deixar aqui no gravado pra vocês acompanharem. Só, só que aqui só vou dar uma... Assim, um detalhe, assim. Bem sutil. Só. Aqui também, por exemplo, ó. Será que eu botei em alguns cantos essas mechas e vou fazer essas manchas? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Bem sutil. Pra cá. Estou aqui. Claro, eu usei agora roxo. Mas se usar daqui a pouco algum detalhe de um azuladinho, fica bem bonito também. Você pode usar... Ou, ao invés de usar essa cor aqui muito forte, vocês podem usar uma cor, assim, mais sutil também. Vou descer mais pra baixo. Vou colocando aqui na borda e esfumaçando pra dentro, ó. Deixa eu ver. Giovanni, tá lindo, incrível. Obrigado. Obrigado, mãe. Obrigado, tá muito lindo. Você é suspeita, né, mãe? De me elogiar. Mas eu tô achando que tá ficando bem bonito mesmo. Vou afastar mais pra vocês verem aqui o inteiro, ó. Olha só. Como é que tá ficando a nossa pintura? Vocês conseguem contemplar, assim, de uma maneira mais geral. Pra vocês poderem fazer melhor do que o meu, hein? Com certeza. Vocês viram que eu usei algumas cores. No geral, assim, foi mais, assim, mesclando, né? Mesclando um tom, vai misturando com outro. Uma pintura bem fácil. Bem iniciante. Quase. Não é verdade? Olha só. Daí o resto nós vamos botando mais uma paleta aqui, uma paleta a colar. Dá pra escurecer bem mais em algumas áreas aqui que eu tô sentindo que dá pra trabalhar mais. Vou afastar aqui. Vou pegar um pouco mais do vermelho escuro. Vou colocar aqui nessa parte da frente, ó. Principalmente aqui, ó. Vou descer um pouquinho mais pra cá, ó. Pra vocês acompanharem. Deixa eu ver o pessoal botando ali. Ana Ferranti. Sua combinação de cores são lindas e acabo usando em algumas pinturas ou até mesmo nos meus desenhos. Mas essa é a ideia. Vocês podem usar e abusar à vontade da combinação de cores, da paleta, né? Giovanni. Nossa. Absurdo de lindo. Muito obrigado. Giovanni. Dona Maria. Parabéns pelo filho. Ó. Ah, Giovanna. A mãe tá lendo todos os comentários aí, hein? Que a mãe é mãe, né? Mas aí eu tô tentando me puxar pra melhorar cada vez mais, assim, nos conteúdos aqui pra vocês, hein? Né? Tanto que eu vim do trabalho, vim correndo, já larguei a mochila, montei as coisas pra fazer a live pra vocês. Né? Eu tava trabalhando até as oito horas agora lá no escritório. Hoje nem fui na academia. Você tem uma noção. Nem consegui sair, nem fui na academia e vim direto aqui pra fazer a live pra vocês. Porque eu combinei e eu fiz, ó. Estou fazendo a live com vocês, colorindo esse cavalo marinho com vocês. Espero que vocês tentem, né? Pintem. E vocês podem marcar lá no Instagram depois, porque eu quero ver muito a pintura de vocês, hein, gente? Quero ver bastante, hein? Como é que ficou a pintura de vocês, quem tá pintando junto. Né? Olha só. O pessoal também tem dúvida. Essa ilustração aqui é eu mesmo que faço a pintura, que faço a ilustração, hein? Dessas desenhos que eu disponizo pros mesmos apoiadores, assim. O pessoal questiona se é o mesmo que faço. Ah, sim, realmente. Eu faço o traçado de lineart digital. Eu faço, ensino Photoshop, usando aquelas mesas da Wacom, né? Da X-Pen. E até no iPad. Eu faço o traçado também no iPad. Eu gosto de usar pintura no iPad. Acabo não usando tanto agora, mas eu gosto. Vou pegar agora um pouco do laranja. Ó, o laranjinha. Esse aqui é o laranja escuro. Eu vou fazer um tracejado aqui em cima, ó. Virando a borda. E dando uma puxada na parte interna. Esse aqui é um... Não consegue ver direitinho. Sim, sim. Eu trabalho o dia inteiro, Giovana, criando material de material gráfico. Tanto marca. Material... Marca de empresa, assim, né? Para o material institucional. Faço criação de embalagem. Criação de ilustração também. Material impresso no geral, assim. Criação mais de marca. É umas coisas que nós temos bastante ali na agência. Marca e identidade visual. Esse material, por exemplo, que é feito para Instagram, para embalagem, para uniforme, sabe? Fachada. Todo esse material eu desenvolvo na agência. Mas há muitos anos já. Eu sou vovô já nesses negócios. Eu gosto bastante de design no geral. Gosto muito. Descer um pouco mais para cá. Vou adicionar aqui. Descer um pouquinho mais para essa parte. Vou pegar um pouco do amarelo que eu já usei antes. Só para dar uma carga um pouco mais brilhante. Digamos assim. Amarelo canário. Deixa eu ver. Marco Polo. Marcio, que referência você está usando para pintar esse desenho? É uma foto ou vem na cabeça? Essa aqui é uma foto. Mas é uma foto que já não parece nada a ver com a foto. Porque eu já fucei tanto nessa cor que não tem nada a ver. Mas eu gosto de pegar assim paleta de cores próximas e ir mesclando. Na verdade, já está bem diferente do que eu estou usando, que eu usei de referência. Na verdade, ele é um cavalo marinho que puxa para um rosa e um pouquinho de roxo. E eu vou botando cor, assim. Botando cor. Então, se eu pegar o amarelo e jogar aqui sobre esse laranja, ele vai ficar bem mais vivo do que este que eu já coloquei. Vai ficar mais aberto, assim. Olha só. Só para abrir um pouquinho mais. Eu gosto bastante dessa combinação. Você está vendo que ele fica do vermelho para o laranja e ele vai meio beirando aqui em cima. Se eu botar para cá também. Botar aqui nessa lateral, ele vai puxar mais para um laranjão. E vai beirando as costinhas dele aqui, assim. Nas costitas. E pegando aqui em cima. Olha só. Então, eu gosto de uma paleta assim, né? Desta forma. Mas muitas pinturas eu vou me racalhar. Aqui, por exemplo, para pintar essas conchas aqui, foi tudo na minha cabeça essas manchas desse jeito, ó. Foi me pegando, eu misturava outra, vai. Isso vale para essas conchas aqui também, ó. Ó. Então, assim, vai misturando, né? Algumas eu olho para uma foto da concha mesmo. Por exemplo, essa aqui foi de uma foto. Essa aqui já foi de uma foto também. Mas daí eu já fui botando outras coisas que não tem nada a ver. Tipo, esses tons de azul na ponta, com roxo. Aqui também, ó. Na referência original, isso aqui é tudo laranja, ó. E eu botei roxo, botei um pouco de laranja, botei um pouco de azul. E ficou isso aqui, ó. Isso aqui não tem nada a ver. Mas é, a ideia é criar tudo que vier na cabeça, né? Ali. 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 perfeito, vou pegar agora um azul aquele azul, cadê o azul mais escurão essa aqui é a cor que eu gosto muito também, olha só o azul real é um azul muito bacana pra escurecer, gosto bastante e vou colocar aqui uma carga maior nessa parte aqui pra dar uma escurecidinha deixa eu ver o que o Marco botou ali já se, ah Márcio você é um querido, obrigado pelo carinho e a mãe a mãe grave, só orgulho ela fez um bom trabalho, obrigado Marco, o que eu faço bem, é o que eu faço pensando como fazer uma paleta pra isso uma paleta que não fique um carnaval é, aqui tá um carnaval tem muitas variações, mas assim você reparar que tem, varia do rosa do laranja e do roxo é só isso, né daí vai numa variação que vai nessas variantes então por exemplo, ó se você fizer a paleta disso, vai ficar mais ou menos entre isso aqui, ó ó basicamente, ó que vai de um azul vai pro rosado um roxo um laranja e ainda pega um pouquinho de amarelo mas isso aqui já não não foge muito dessas variações, né a gente fala que é cores análogas, né vocês podem trabalhar verdade então vou pegar aqui o azul real eu vou dar uma escurecida em algumas áreas somente nessa parte aqui e aqui em cima vai dar um um destaque então pra cá ó então com a ponta bem feitinha desse azul aqui o azul real eu vou fazer uma marcação principalmente aqui, ó só nos cantos, ó só bem sutil pode ser esta linha toda ou uma leve esfumaçada um pouquinho pra cá olha só uma puxadinha aqui e uma marcação no canto é só um detalhe não precisa fazer se não quiser, né mas eu acho que vai ficar interessante, ó olha só beirar um pouquinho aqui esse canto vai dar uma profundidade legal aqui também se passar por cima do roxo, ó ele vai dar uma uma um punch assim mais forte, ó aqui o maior olha só e vou fazer aqui em cima nessa linha aqui em cima olha só olha só desse jeito bem suave meio geralzinho assim, ó aqui olha só acho que tá legal acho que tá interessante aqui, ó os cavalos marinhos assim onde é que eu posso dar um acabamento diferente? deixa eu botar aqui em cima bem sutil aqui, ó com azul só uma leve passada aqui bem sutil vou pegar deixa eu vir pra cá pegar um pouco do vermelho aqui, ó o vermelho vermelho e dar um acabamento assim nessas manchas aqui, ó dar um pouco mais de força nessas manchas e principalmente se eu começar a botar o vermelho em cima desse roxo roxo aqui, ó ele vai começar a puxar também o vermelho mais pro marrom também fica interessante e o resto é mais deixando essas manchas mais marcadas e essas pintinhas também vocês podem fazer assim, ó maior também eu fiz vários tracejados aqui dessas manchas que vocês podem ir colocando e o resto realmente é mais acabamentos vocês podem fazer pra deixar mais essa textura desse jeito ó aqui assim e vou pegar um pouquinho do sépia só pra dar um detalhe mais próximo aos contornos ó pra finalizarmos a nossa pintura daqui que o resto é mais acabamento mesmo mas realmente ficou uma pintura bem simples mas vocês podem fazer o acabamento com mais calma ela fez um pouquinho mais rápido assim mas vocês podem fazer no acabamento que vocês achar melhor gente né no tempo de vocês ó essa parte aqui é uma pintura bastante pequena então vocês conseguem pintar até bem rápido né acho que com o tempo de lave uma hora numa horinha de live a gente já pintou quase todo pintou todo na verdade né do nosso cavalo marinho quantas pessoas estão assistindo 17 pessoas olha assistindo a nossa live de hoje vou dar um detalhe agora mais próximo pra vocês verem a pintura ver os acabamentos né e o resto vão colorindo de acordo com o gosto de vocês né esses detalhezinhos assim daqui a pouco vocês quiserem aquarelar também pode ser feito né deixa eu ver o que botou ali o Davis faz matérias incríveis deixa eu ver Giovana amores do meu amor amores do meu amor é o amor também ó então vou dar um zoom aqui pra vocês verem o detalhe ó então olha só então esse detalhe aqui ó então pra vocês verem o acabamento aqui também bem devagarinho pra vocês acompanharem e aqui a parte de baixo também aqui a chave tá live viu os detalhes bem legal vou botar depois depois vou postar lá no Instagram pra vocês acompanharem então quem assistiu aqui ó gente ó deixar o gostei muito obrigado por acompanhar nesta live tá muito muito obrigado gente quem não é inscrito se inscreva aqui no canal deixa o gostei né se puder e quiser ser meu apoiador tem a descrição aqui embaixo pra ser meu apoiador e pra adquirir meus dois livros de colorir que eu tenho o Floral Fantasia e o Fantasia Mini que também tem na descrição que é um arquivo digital em alta qualidade de das minhas ilustrações do tema floral de flores né e Fantasia que tem gnomos elfos e seres místicos também com um pouco de floral e elementos pequenos miniatura por isso o Mini tá muito obrigado gente fica com Deus uma boa noite um bom descanso pra vocês e até a próxima live muito obrigado pelo super chat que eu recebi hoje muito obrigado pelo apoio e até o próximo conteúdo gente gente Obrigado.